Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre novidades do Boticário Eu espero muito que vocês gostem Maravilhoso! Vou falar com vocês das novidades da linha Intensa do Boticário de Carnaval Então gente, a gente vai falar desses três produtinhos aqui Tem o delineador P-Walk Que é este aqui, ó Este produto Tá? A gente tem o do Lápis Neon Multifuncional Que é este aqui A gente tem duas opções de cores E a gente tem o Shaker Glitter Que é este produtinho aqui Bom, amores, eu vou fazer uma aplicação aqui com vocês, tá? Eu vou começar usando o delineador O delineador, gente, ele tem uma cor Um azul marinho, certo? Bem, com ar meio metálico Eu vou abrir aqui com vocês E o aplicador, ele é muito fininho, gente, ó Ele tem a ponta muito fina O que facilita muito você fazer a aplicação E também é meio durinho, ó Então ele não é aquele muito mole que você sofre Ele é meio resistente, mais flexível, sabe? O delineador, gente, tem essa coisa bem alta, né? A tampinha E ele vem aqui, ó Ele é um azul metálico muito lindo E eu adoro esse aplicador desse delineador, gente Porque ele é muito fininho Ó, muito fino E também é consistente, tá? Então a gente vai fazer a aplicação É, eu vou primeiro já tentar marcar Aqui, da onde eu vou puxar no canto externo Dá pra fazer um traço bem fino, tá, gente? Com esse... Móris, esse lado aqui eu fiz bem grosso Já até esperei secar Esse delineador, gente Tem uma facilidade pra você arrancar Que você puxa a pontinha aqui, ó E ele sai, gente É o delineador Ó Ele sai Ele vira um faxiguinho Então você consegue falar Ah, borrei Aí você não faz meleca, ó Você só puxa e arranca, tá vendo, gente? Que prático Ó, amores Ele é um azul mais escuro E tem um ar mais metálico, né? Esse delineador, você viu, né? Aquele que se você borra Você espera secar Aí não vai estragar toda a sua pele Você vem depois que seca Um segundinho só Ele já seca, tá? Você puxa assim, ó Vocês viu? Prático Viu, gente? Aí ele vira um... Tipo um plastiguinho Ele arranca assim, tá? Vou usar com vocês agora O do lápis A gente vai aplicar aqui Aqui a gente tem aquele lado Que é o neon O famoso neon Tá? E essa cor, gente Eu vou aplicar aqui No canto interno Vou vir com o rosa Vou passar bem, gente As cílias inferiores, tá? Amores Apliquei aqui as duas cores E eu vou confessar pra vocês, gente Que quando eu testei eles Eu jurava Que essa cor mais clara, né? O famoso neon Ia ser mais cheguei Porque olha o rosa Como é maravilhoso, gente Então esse neon Ele não dá muito É, efeito, né? De neon, assim Muito O rosa já é bem cheguei Ó, como o rosa cheguei O neon achei meio pagadinho, gente Não sei se veio com defeito O delineado Eu achei bem bonito A cor dele também Tá? Olha que lindo, gente Ó Ó, esse aqui é o do lápis Então a gente tem duas tonalidades Né? Esse rosa Tem bastante pigmentação E esse aqui Que é o neon clássico Que a gente conhece Mas eu vou falar com vocês Do shaker glitter Eu não sabia direito O que que ele era, né? Tá escrito iluminador multifuncional É, porque você olha assim Você não tem noção Do que que é, né? Ele parece ser um conta-gotas real E aí você pode pingar Quantas gotas você quiser Na sua mão Pra você aplicar Pode ser no olho No rosto, tá? Aqui tem o shaker glitter, gente Ele parece um Um negócio de pôr no olho Colírio Olha ele Enquanto a gota Gente, ele tem um brilho Maravilhoso Aqui não tem nenhuma gota E aí eu vou Olha isso, Brasil Vou passar aqui no meu corpo, tá, gente? Então, ó Vou dar uma sacudidinha nele Ó, amores Que lindo Um pouquinho a quantidade Que você aplica dele Já dá muito efeito Ó Ó, ó no olho Bom, amor Então a gente vai falar dos produtos, né? É, esse aqui Esse produto O do lápis É, ele é um lápis Ele tem uma boa duração, tá? Eu não sei se esse meu lado, gente O lado neon No caso Se ele veio com algum defeito, né? Então ele vem com essas duas cores O neon e o rosa Esse tom que é o neon clássico, né? Que a gente conhece Ele brisa fácil Mas a durabilidade dele foi menor Do que o rosa E ele não é tão Cheguei igual o rosa, tá, gente? Eu vou escar aqui o rosa Pra vocês verem Olha isso a diferença, gente Até a pigmentação desse aqui é melhor Essa cara de neon O rosa realmente tem Esse aqui já não tanto, tá? E ele dura muito Muito mesmo Amor, já passou um dia Já tomei banho Eu ainda tô com o lápis no braço Ó, o lápis rosa, gente Aqui também, ó Então você pode usar Pra esfumar o olho Como uma sombra Ele é cremoso Desliza fácil E a duração, gente É muito incrível a duração, tá? Bom, amores Esse delineador Ele tem um azul metálico, né? Um azul mais escuro Não é... Olhando assim de longe Ele não é tão evidente azul Quando a gente olha de pertinho Dá pra ver, né? No vídeo que eu usei ele Que eu tava testando Vocês ficaram perguntando Até a Nath perguntou Qual que era o delineador, né? Então esse delineador, gente É, pra mim Ele é essa cor azul Eu achei lindo ele, né? Achei maravilhoso Ele dura... Segunda dona Boticário Ele dura 12 horas E, gente, ele durou muito mais Que as 12 horas no meu olho, tá? Então ele sai mesmo Se você arrancar E essa facilidade de você arrancar, gente Porque, assim, às vezes A gente borra o delineador Porque é muito comum E aí a gente vai limpar com o contorno E acaba borrando muito mais Então esse aqui Ele é menos líquido Menos melequento E se você borrou Toda essa parte Tá tudo muito discrepante Um lado do outro Espera secar um segundinho Já seca rápido Tu puxa a pontinha Igual eu fiz com vocês E aí você pode vir Fazer outro, gente Então pra mim Todo delineado Devia ser assim, né? Ia ser muito mais fácil Muito mais prático Esse apontador pra mim É incr... Apontador não, gente Esse aplicador pra mim É incrível Olha como ele é lindo, gente É maravilhoso, tá? E a duração é incrível Durou mais que as 12 horas Que a dona Boticário promete, tá? Ó, gente Eu vou arrancar Olha que maravilhoso, ó Amo, gente Ó, alegria, ó Amores Esse produto aqui Eu não sabia O que pensar dele, né? Como eu falei pra vocês Eu olhei assim Esse negocinho Pro pequenininho E falei Gente, o que que de acho É isso? E ele é um Iluminador maravilhoso Com efeito iridescente, né? Aqui na minha pele Quando bate o sol Fica mais lindo ainda Ele sente aqui Ele fica com várias tonalidades Conforme bate a luz Então a gente tem Pedacinhos de glitter rosa Azul Enfim É aquele efeito arco-íris Que a gente acha lindo Então ele é basicamente Uma aguinha, ó E aí essa aguinha Você espalha no corpo Não é nada desconfortável Não resseca nem nada Ele seca rápido E ele não transfere Depois de seco, tá, gente? Amores, aqui tem o shakey glitter, tá? Eu vou mostrar pra vocês O líquido dele de perto Vou colocar aqui na minha mão E ó, gente Ele é Ele é uma aguinha Com bastante brilho, tá? Então tem brilho Azul Rosa, né? Que é aquele efeito Iris de sente Que são todas as cores Praticamente Olha que lindo Amores, pra mim Eu não encontrei defeitos No iluminador Eu não encontrei defeitos No delineador, tá? O único problema que eu tive Realmente é que eu não achei Que esse tom Deu muito efeito de neon, tá? É Ficou meio apagadinho Eu achei, né? Não sei se veio com algum defeito Em questão da pigmentação Não deu efeito de neon, né? Esse aqui realmente Dá o efeito neon O rosa E durou muito mais o rosa também Então pode ser que Meu produto esteja com defeito Não sei Mas também pode acontecer, né, gente? Amores, aqui tá perto da luz Ó, pra vocês verem Os produtos Amores, aqui tá na luz natural Lembrando que eu mostro tudo lá no Instagram Coloca as fotos lá, tá? Bom, no dia que eu tô gravando esse vídeo Esses produtinhos estão custando O shake e o iluminador Tá custando R$29,90 E vem com 4ml, tá? É muita pouquinha quantidade, gente Quando eu bato aqui contra a luz Tá tipo aqui assim, ó Ó Tá bem aqui, tá? Então eu não acho que é um produto Que dure muito, certo? Apesar de você poder usar pouquinha quantidade De produto, né? Uma gotinha já dá bastante efeito O do lápis, gente Vem com 1 grama E tá custando R$19,90 E tá um preço muito bom, tá, gente? Mesmo não gostando do neon Esse rosa é maravilhoso E eu amei tanto ele, gente Eu amei esse rosa Olha que lindo, tá? E esse delineador também é maravilhoso Sem defeitos Amei a cor Ele dura muito E, gente A facilidade, o aplicador Amei tudo Tem como arrancar depois que seca Eu amo esse delineador, gente Pra mim é sem defeitos, tá? Ele vem com 3,2ml E tá custando R$23,90 E pra mim também Tá um preço assim Maravilhoso, tá? E eu amei, gente Amei esse negócio E é isso, gente Se você gostou desse vídeo Me dá uma curtida Compartilha com seus amigos Me segue nas redes sociais Pra você ficar informado Sobre novos vídeos E novas gestões de temas Escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo Que vocês escrevem Assim que possível eu respondo Escreve no canal Pra você não perder Nenhum vídeo novo que sair E é isso Muito obrigada Beijo E até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma